Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala se eu já o reis trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês de mercado da bola Antes da gente ir para o vídeo já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E também deixa a sua opinião nos comentários quando o vídeo terminar, beleza galera? Bora para o vídeo então nação azul celeste, hoje vamos falar do possível retorno do Ricardo Goulart pra Toca da Raposa 2 O jogador tá de férias lá na China, até por causa do coronavírus E os jogadores foram todos dispensados lá da Superliga Chinesa, do Guangzhou Evergrande e do, se não me engano, de Shanghai Chien Chua O restante está espalhado pelo mundo aí, tá na Arábia Saudita, no Catar, as outras equipes lá da Superliga Chinesa, da CSL Mas o Ricardo Goulart tá liberado, porque o Guangzhou liberou a galera E o empresário Paulo Pitombeira, representante do MEIA Ricardo Goulart, acabou de deixar a sede administrativa do Cruzeiro Hoje pela manhã, onde se reuniu com o Carlos Ferreira, o Pedro Lourenço e o Saulo Frois O assunto da reunião não foi divulgado pelas partes, mas a reportagem apurou o que a conversa desta manhã serviu para finalizar os últimos detalhes da volta de Ricardo Goulart ao Clube Celeste Porque o Ricardo Goulart, ele está disposto a voltar e fazer essa reconstrução do Cruzeiro Aí, né galera, principalmente por causa do coronavírus na China, vários jogadores, igual o Marcelo Moreno, né, deram um tempo lá E vão ajudar o Cruzeiro nessa reconstrução, né, isso aí não é só por causa do coronavírus, né Porque se fosse sim, né, se não fosse, e eles quisessem voltar, eles voltaram para qualquer lugar, né Qualquer time do Brasil contrataria essa galera, porque eles têm qualidade, pagaram o salário, é, o dobro, o triplo do que eles ganham no Cruzeiro, beleza? Mas após a epidemia na China, a esposa do Ricardo Goulart embarcou para o Brasil, espero muito que logo ele consiga a liberação O Diane Goulart retornou ao Brasil com filhos do casal, né, e o coronavírus é o que assusta os jogadores estrangeiros que atuam na liga chinesa O Ricardo Goulart, ele tem o contrato com o Guangzhou Evergrande até 2023 O coronavírus assusta os brasileiros na China e pode fazer com que alguns retornem ao país natal, né E o próprio lá, Marcelo Moreno, já veio, e agora, é, é bem possível que o Ricardo Goulart faça o mesmo caminho, nem volte para o Cruzeiro É, a epidemia do coronavírus responsável pela doença respiratória que causa medo em todo o planeta Tem sido a razão para muitos brasileiros manifestarem desejo de deixar a China A esposa e os dois filhos do ex-meio atacante do Cruzeiro, Ricardo Goulart, entraram para a lista de estrangeiros que emigraram devido à ameaça Diane Goulart e os filhos Bela e Rael voltaram ao Brasil Já o jogador do Guangzhou Evergrande permanece no país asiático, né Mas ele, agora, já conseguiu a liberação, né, já está no Brasil Ele e a família, né Agora, o que tudo indica, galera, é que sim, ele está negociando, né Saiu até no Fox Sports, isso aí, no dia, é, ontem, né, quando estava a apresentação do Marcelo Moreno no Cruzeiro Saiu no Fox Sports, né, a notícia é de que o Ricardo Goulart está em BH Ele está, é, ele mora, né, lá em BH, ele deu uma casa, né, de quando ele jogava no Cruzeiro, ainda tem uma casa lá, né E ele está em BH nesse momento, ele está nessa liberação da China, né, que era pré-temporada, né, agora lá no futebol chinês É, o Guangzhou Evergrande liberou seus atletas, né, e o Ricardo Goulart veio para Minas Ele está, pelo que tudo indica, negociando com o Cruzeiro, né E, assim, um molde de contrato seria, talvez, um empréstimo, né, talvez por uma temporada Mas, também, é possível ele conseguir uma rescisão contratual com o Guangzhou Evergrande, galera Lembrando que o Ricardo Goulart não joga há 11 meses, viu É, quase um ano que ele está sem atuar, né É, eu acho que a última vez que ele jogou foi pelo Palmeiras, né, porque ele veio do Guangzhou emprestado para o Palmeiras machucado no ano passado Aí ele voltou para o Guangzhou porque ele tinha machucado novamente no Cruzeiro, no Palmeiras, né Porque ele voltou, veio para o Palmeiras machucado No Palmeiras ele, é, se curou da lesão, né E machucou de novo, aí voltou lá para a China para fazer o tratamento lá Porque a equipe desconfiou um pouco para o Palmeiras, com certeza, né, no tratamento médico de seu atleta Aí agora tudo indica, assim, que o Guangzhou Evergrande não deve dificultar uma saída, né Até por causa do coronavírus, não sabe quanto tempo que vai ficar E talvez até um empréstimo eles aceitariam até para o Cruzeiro Que seria melhor para valorizar o Ricardo Goulart, né, primeiramente Para que ele retome o ritmo de jogo, porque ele está 11 meses sem jogar Para o Guangzhou seria lindo E para o Cruzeiro, então, meu Deus do céu, seria sensacional, né, galera Então diz aí nos comentários o que você acha da possível volta do Ricardo Goulart para o Cruzeiro, beleza Se não for inscrito no canal, se inscreve Vamos rumo aos 18 mil inscritos Eu conto muito com a ajuda de você que ainda não é inscrito, beleza Se já é inscrito, agradeço demais E nós estamos juntos na ação Deixa o like aí também, beleza Porque o YouTube pensa que você gostou dos vídeos Ele vai sempre recomendar vídeos do Cabuloso para você, beleza E também ativa o sininho Porque o sininho é as notificações Quando eu enviar vídeo, você recebe as notificações ao vivo E assiste o vídeo um pouco antes de todo mundo, beleza Então, é tudo de graça Se inscreve de graça, ativa o sininho Que aí você recebe as notificações, beleza Obrigado a todos que assistiram Até a próxima Volta, Goulart Eu acharia uma coisa sensacional O Ricardo Goulart Que aí a gente dá para estudar até com a Copa do Brasil, beleza Então, galera, obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui 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 Fui